Nelson Gonçalves morreu no mês de abril de 1998, mas a música dele continua tocando e encantando as pessoas até hoje. Em mais de 50 anos de carreira, ele lançou 178 LPs e 20 CDs e gravou mais de 3 mil músicas. Desde menino que eu só fejo as músicas do Nelson e nunca enjoei e muito pelo contrário, quanto mais eu canto as músicas do Nelson, porque é um trabalho que eu já faço há mais de 20 anos, quanto mais eu canto, mais dá vontade de aprender músicas dele e quanto mais eu aprendo, mais tem música. Para contar a história de Nelson Gonçalves, a professora Onélia Queiroga pesquisou durante 10 anos a obra do artista. Recolheu objetos que pertenceram a ele, revistas, panfletos e discos antigos, alguns da década de 40 e em 78 rotações. Tudo foi reunido no livro Nelson Gonçalves, a voz do boêmio. O livro tem depoimentos de pessoas que conviveram com ele, fotos e letras das músicas que ele gravou e compôs. Esse resgate a Nelson, todos nós brasileiros já devíamos. Porque um cantor como o Nelson, não tem cantor no mundo que se equipara a Nelson Gonçalves. O próprio Franz Kinata disse para ele, Nelson, eu sou a voz, que ele era convencido que era a voz, mas eu nunca vi uma voz mais bonita e mais afinada do que a sua. Nelson Gonçalves foi batizado com o nome de Antônio, mas adotou Nelson como um nome artístico, filho de um casal de portugueses que veio morar no Brasil logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas aos 6 anos se mudou com a família para São Paulo. Os pais eram artistas e eles ganhavam a vida ganhando algum trocado na Praça da Sé. O lançamento do livro aconteceu com um auditório lotado e trouxe a João Pessoa duas filhas de Nelson Gonçalves. A Onélia fez um trabalho acima da média, um livro maravilhoso, uma festa incrível, uma exposição espetacular. Estou super grata, achei linda, acho que ele merece. Música